O desafio é real, ele se amplificou, hoje o que a gente vê inclusive é um desafio porque os malfeitores gostaram da pandemia e dessa história do home office, é muito melhor para eles estar fazendo o assalto digital, o Hansford, do que estar na rua, na chuva com uma arma na mão, inclusive sob o aspecto de punição. Nós temos um desafio aí legislativo porque o assalto digital ele é enquadrado em geral como estelionato que tem uma punição muito leve, muito branda, em relação a você ter um flagrante na rua com uma arma. Então essa dinâmica vai mudar, então assim como a gente agora tem o trabalho híbrido, tem o malfeitor que trabalha no home office, nesses lugares. Então agora falamos do contexto, mas aí é só a pergunta assim, e o que a gente faz? O que a gente faz para sair da teoria e para a prática? Então tem quatro temas que eu acho que são muito relevantes. Primeiro, a gente tem que garantir que na ponta, com todo colaborador, tem um equipamento seguros desde o seu hardware e que tem um criptografia e anti-hansor por inteligência artificial que pega as coisas por comportamento. teve uma invasão no órgão do judiciário que poderia ter sido facilmente prevenida se tivesse uma solução dessas que não custa muito, custa 10% do valor de um equipamento, só que ela passou por cima do antivírus, tinha um antivírus lá de um determinado fornecedor, passa por cima porque o antivírus é um negócio que é pensado para o passado. Então ele vai lá e ataca, especialmente ataca um administrador do sistema. Depois que ataca o administrador do sistema, ele vai para o data center ou para a nuvem, não importa se está em uma nuvem pública ou se é dentro de casa, e vai lá e contamina tudo. Por que ele contamina tudo? O que tem de defesa no data center hoje? Ou na nuvem? Um firewall. Só que esse é um ataque de dentro para fora, o firewall não serve para nada. Ele é uma coisa que foi pensada para o passado, não para o presente. Então tem que ter lá também criptografia anti-hanser por inteligência artificial. Depois que ele contamina todo o data center, aí o que ele faz? Vão para o backup. Então nesse caso real também, que a gente participou da recuperação, se contaminou o índice do backup de um determinado fornecedor, e aí para se recuperar os dados em um prazo muito mais longo. O que você tem também? Tem soluções de proteção de dados, armazenamento de dados e backup, que já são pensadas por esse mundo do ransomware. Fazem uma cópia protegida, tem inteligência artificial no meio. Isso é essencial de ter, ao invés daquela proteção que a gente tinha, que era uma cópia online para um outro data center, para uma outra nuvem, para outro lugar, que era feita para proteger do quê? Do fogo. Pegou fogo no data center, quebrou um equipamento, aquela nuvem deixou de funcionar, tocou o outro. Quantas vezes o data center pegou fogo nos últimos 20 anos? Nenhuma. Mas ataque de ransom tem toda semana. Então repensar como é a proteção de dados de ponta a ponta do passado agora para o presente. Então de forma prática é, protege a ponta, protege os dados sendo processados ali no data center e na nuvem, protege de uma forma diferente a sua cópia e tem, obviamente, ali uma estrutura de monitoramento, de segurança e tal, que é o quarto pilar. Você acredita que esses ataques, da maneira como eles estão acontecendo, eles mudaram a maneira da TI estar vendo a segurança? Você falou, tem as coisas do passado, que são muito presentes, e agora precisa entrar as coisas, vamos colocar assim, do presente, que é o presente do ransomware, da inteligência artificial. As empresas já estão entendendo que vão ter que fazer esse investimento e que isso é necessário? Estão sim, isso está mudando, foi forçado a mudar. Estão sim, toda a conversa que eu tenho com colegas também, seja no setor público, no setor privado, invariavelmente hoje ela passa não só, muitas vezes, do senhor falando assim, olha, eu tive várias conversas teóricas aqui com institutos e tal, eu preciso saber o que eu preciso fazer agora para daqui a duas semanas eu estar numa situação melhor e estar mais protegido. Então, eu acho que agora tem um senso de urgência para proteger a ponta, proteger o data center e a nuvem, e proteger os dados, que ela não existia. Então, eram projetos de muito longo prazo. Agora sim, eu preciso fazer alguma coisa agora para garantir que no próximo mês eu já estou mais protegido do que eu estou hoje. Porque se você perdeu dados, você perde negócio. Perde negócio, tem LGPD, tem penalidades, tem dados sensíveis do cidadão, tem exposições indesejadas. Teve um caso famoso em um estado aqui brasileiro, em que através de ações dessa natureza, os criminosos conseguiram obter o endereço residencial de todos os policiais do estado. Pode-se imaginar qual é a sensação de você como um agente de força pública tendo a consciência de que o endereço seu e de todos os seus colegas estão na mão do crime. Ou mesmo, às vezes, salários sendo expostos, as pessoas sendo alvo de tentativa de sequestro, ou mesmo de ataque digital, porque ele pega a estrutura toda de salários de uma empresa ou de um órgão e começa a dizer, bom, então tá bom, quem que eu vou tentar fazer o golpe? Vou fazer o golpe em quem tem mais dinheiro. Então, isso tudo traz um senso de urgência que deveria ser imediato. dominado também, bom, muito bom. Obrigado também, Paulo.